E pessoal, tudo belezinha? Madzinha aqui pra mais um vídeo E pessoal, hoje eu tô aqui pra gente fazer mais uma aventura Sim, e é o seguinte pessoal, como vocês tão vendo aqui A gente tá na ilha da Lucky Block Avaritia aqui no Minecraft Sim pessoal, olha só que bonita essa ilha de Lucky Block Avaritia Sim, e é o seguinte pessoal, o tema desse vídeo de hoje É a gente tentar sobreviver à ilha de Avaritia no Minecraft, beleza? E dê uma olhadinha aqui, olha só isso daqui gente A gente no final de tudo, com os itens que a gente conseguiu da Lucky Block Avaritia A gente vai ter que derrotar aqueles villages, aqueles villages zumbis Então por isso que a gente vai ter que sobreviver, entendeu? A gente vai tentar sobreviver Mas então, antes de tudo, vamos tá fazendo aquele nosso desafio De tá deixando o dedo, um like, se inscrever no canal, ativar o sininho Vamos ver quem tá conseguindo, quem consegue cumprir o desafio, beleza? Vamos tá vendo isso daí pessoal Que eu tô muito ansioso pra ver quem que vai conseguir cumprir esse desafio Ó, é no 3, 2, 1, e aí eu vou começar a contar até 5 E quem conseguir cumprir, só comentar aí nos comentários a palavra Eu consegui, que eu vou tá dando um super like E super coração no seu comentário, beleza? Então é isso daí, vamos tá indo então Em 3, 2, 1, e começando 1, 2, 3, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho 4, 5, acabou E aí, vocês conseguiram? Se conseguiram eu quero saber Comentem aí que eu tô muito ansioso pra saber Mas então, vamos começar a quebrar esses like blocks aqui Que eu tô muito ansioso, né? Primeira Primeira não veio nada Segunda também não veio Tem que quebrar com a mão, é Ué Ué pessoal, não tá vindo nada Ah, começou a vim, começou a vim, começou a vim Tá, ganhei o infinity block Deixa eu deixar aqui na árvore, né, que já tem Não entendi porque que não tá vindo nada Mas tudo bem Deixa eu ver Ué Nenhuma veio nada Beleza pessoal, dei uma reformuladinha Nas like blocks Quero ver se agora vai dar certo Deixa eu ver Ah, já deu certo, ó Começou dando certo já E eu já tô preso em algum lugar que tem ouro Não sei na onde, mas eu tô preso Beleza, já deu certo a primeira Já tinha descobri qual Qual que era o erro Mas caraca Já tô feito Já tô feito Logo de começo já tô feito no jogo Que que é isso? Que que é isso, cara? Que que é isso? Olha isso daqui, velho Olha isso daqui Eu tenho Passando com a piruta à vontade Eu posso guardar dois peques aqui O resto eu nem sei o que que eu faço com o resto, cara Acho que eu vou jogar fora o resto, né? Eu não vou usar Eu acho que eu não vou usar Mas eu vou deixar aqui, ó Caso eu precise, né? Tá tudo aqui, né? O que eu achar que é importante Eu vou deixar ali Tomara que venha um desse diamante, né? Não vejo Espera, vou abrir esse aqui Tá Hum, veio mais um bloco desse aqui Infinite Block Ele é bom que dá pra Acho que dá pra fazer a madura Não Opa Opa, opa O que que é isso aqui? Caiu outro lá Ah, outro tá aqui, ó Beleza O que que seria isso daqui? Infinite Block E Neutron Ingot Infinite Block Não dá pra Dá pra beber O que que isso me deu? Peraí, vamos dar uma olhadinha aqui O que que isso... Ah, deve dar regeneração Opa Como é que esse zumbi aqui escapou? Sai 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 Ai, beleza Tá, derrotei Tá, beleza Hum, de novo Quebra Tá Quebrei O que que será que veio isso aqui agora? O que que será que é isso aqui? Não me fala que é um super bloco gigante Eu acho que é um super bloco gigante, hein? Hum, é um super blocão É um blocão gigante É isso mesmo que eu temia Meu Deus, gente É um blocão gigante isso daqui Caraca Agora sim Ferrou tudo Veio um blocão gigante Não pode vir esses blocos, cara Não pode, cara Isso é muito azar Esmeralda vem bastante Mas eu não gosto Eu não quero esmeralda, cara Prefiro que não venha Olha só o tamanho disso daqui Nossa, acabou com a minha ilha Deve ter acabado até com o zumbi já Se for ver Deixa eu ver Não, não chegou perto dos zumbis A gente vai ter que quebrar os blocos assim agora, pessoal A gente vai ter que quebrar os blocos assim Vamos quebrando, então Mentira Opa Vem um de diamante daquele que eu falei É muita sorte Tem mais diamante em volta Caraca É muita sorte Tô quebrando aqui Deixa eu ver o que que veio agora Veio Elytra Beleza Agora eu vou tá dando uma voada Vou tá dando uma voada Vou até gastar, cara Que não tem nem problema gastar esses blocos de diamante Não tem nem problema, cara Gastar isso aqui Porque eu tenho um de monte, cara Eu posso pegar o que eu quiser Eu já vi que eu vou conseguir enfrentar aqueles zumbis Numa moleza, cara Numa moleza que é tão tranquilo Ó, ó Ó, ó Pega Ó, droga Eu passei Não Não, eu vou perder meus itens Eu vou perder meus itens Eu vou deixar meus itens aqui, então Ó, pera Porque eu não dei game huli Game huli Opa É game huli Equipe Venture 2 Aí eu dou barra aqui, ó Tranquilo Agora não tem problema, não Não perdi meus itens, pelo menos Vou guardar aqui Beleza Vou guardar esse aqui também Que parece ser importante E vou guardar esse aqui Boa Tá, vamos voltar a quebrar Olha o tamanho desse cubo Estragou todo o dinheiro nessa ilha Mas tudo bem Ah, tá brincando Tá brincando Agora é um de iron Agora é um de iron Vamos ver o que que vem no de iron Ah Ah, vem iron Vem iron, né Tudo bem Iron até que é bom Não vou reclamar não Que iron é bom E o que que vem nesse negócio aqui, ó Do Ender Ah Vai saber o que que é isso, né, pessoal Vai saber Opa Tá, beleza Ganhei esse negócio de iratou Ganhei um bloco do infinito aqui, ó Opa Droga Droga Eu perdi o bloco do infinito, hein Hum Perdi o bloco do infinito Infelizmente, né Vou ter que abrir esse baú Tenho que quebrar esse aqui Pra poder abrir o baú Já tem bastante ouro Então nem preciso de mais Esse aqui é muita sorte, pessoal Muita sorte Opa É muita sorte mesmo Nossa Mas isso aqui é muito bom Nossa Senhora Pelo amor de Deus Que que é isso Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vou colocar Vou colocar Deixa ele estar lá e entra pra cá E veio muita capirota Eu vou colocar Vou destacar isso aqui E já era Vou guardar essa capirota aqui agora, né Mais capirota ainda Vou guardar isso aqui também Isso aqui Isso aqui também Que eu não sei pra que serve Mas tô guardando, né O importante é guardar Beleza Vou tirar um pouquinho Esse negócio aqui de ouro Que ouro não é muito Não é bom pra muita coisa, não Então Tô dando uma tiradinha Ok E ok Vamos continuar quebrando isso aqui, rapaziada Que tá vindo item bom, hein Só tá vindo só A gente não viu nenhum azar Opa, azar Azar, azar bonito, hein Vai dar uma explosão Da hora aqui, hein É até bom que dá explosão Que assim dá uma limpada na ilha Opa Aí Eu não sabia que explodia até bloco de Caramba Mas explode Tá Essa é nova Não sabia Mas explode Tá, peraí Vamos continuar Opa Veio um bob com armadura Opa Opa Não Não Já sei Eu vou tacar eles lá pro chão Lá embaixo Opa Beleza Vai lá pro chão Vou tacar eles lá pro chão Não Não Eu tô preso no bloco Eu tô preso no bloco, tá Não Olha só o que eles fizeram comigo Eu vou fazer a mesma coisa com eles, pessoal Deixa eu pegar a time light aqui Que eu vou tacar E vou lá embaixo pegar os itens deles Deixa eles virem Olha que da hora Armadura croma Que legal Tá, deixa eles virem Bum Bum O primeiro já foi Primeiro já foi Tá, o primeiro morreu Morreu feio O segundo Pum Tá vivo Tá vivo Infelizmente o segundo tá vivo Morreu Morreu Beleza Opa Hum Beleza Gimenezei a queda E tá vivo Essa armadura deve ser muito boa Tá, opa Volta normal Beleza Essa armadura, pessoal Deve ser Deve ser muito, muito boa Porque, caraca Não sei o que ele dá não, pessoal Mas deixa eu ver se o outro morreu, pelo menos Hum É, o outro morreu Ele não dropou nada O que eu esperava Não, o outro também tava vivo Mas não droparam nada do que eu esperava, não Porque ele tá vivo aqui, ó Tá vivo Opa Tá Nada de bom Nada de bom Achei que ia dropar alguma coisa, mas Perdi tempo Perdi tempo, pessoal Perdi tempo Tá Eu vou quebrar agora igual doido Dei uma olhada nesse aqui, pessoal Dei uma Sério isso É sério isso Dei uma olhada nesse daqui, pessoal Vou quebrar igual doidão agora Olha só Ó O que é isso aqui de carvão? Hum É até que bom Tá, vai De iron Esse é o problema Da var... Hum Uou Uou Nossa Ganhei Ganhei o jogo Ganhei o dia Tá Esse aqui também parece ser bom Eu vou tentar fazer uma madura de avaritia depois Com isso Se eu conseguir Tá Deixa eu quebrar esse aqui Beleza Tá Droga Mais um Mais um bloco gigante Tá Mais um bloco gigante Que acabou com a minha ilha já, né Com certeza acabou com a minha ilha Tem que ficar quebrando ouro aqui Ó Igual doido Pra que isso, né, gente Não tem nem pra que Fazer um bloco gigante Se tivesse no survival Se tivesse uma lookblock dessa daqui A gente já tava feito no jogo, cara A gente já tava feito no No jogo E na vida, né Não tem nem pra que a gente fazer mais coisas Tá ligado Então é uma coisa muito legal isso aqui Eu acho muito divertido A lookblock avaritia Tá E eu acho que acabou Entupindo meus zumbis ali, né Não Não entupiu Que bom Tá Beleza Agora eu acho que Que já é hora Da gente tentar atacar esses zumbis Que eu acho que já tá até bom de lookblock Que a gente tá com um item bom já, né E E eu acho que acabou o lookblock também, né Deixa eu ver Deixa eu ver É Cobriu todinha a nossa lookblock Que tinha restado Mas não tinha sobrado muita mesmo Então eu vou quebrar aqui, ó Vou ver o que que O que que vira, né Deixa eu ver Se tem mais lookblock Vou quebrar só mais uma E aí eu já acabo com isso Só pra me ver se tem mesmo Tá Não tem aqui Não É Ela engoliu tudinho Esse bloco de ouro engoliu tudinho Então, pessoal É hora da gente agora Atacar Aquele Village zumbis Vamos lá, então Deixa eu pegar meus itens aqui Que já tô até preparado Só vamos, então Que a gente já tá igual doido aqui Vamos lá, então Deixa eu ver Se eu tô com a espada mesmo A espada já é suficiente Eu vou tentar atacar isso aqui Não tem como Achei que era de tacar Só tem um zumbi Ah Sério que é isso? Toma Toma Eu vou até colocar mais aqui, ó Pessoal Vou até colocar mais Só pra vocês verem Como é que funciona essa espada Opa Batiu Vou até colocar mais zumbi Só pra vocês verem Já que a gente acabou A gente pode dar game mode de 1 agora Eu vou colocar mais zumbi Só pra vocês verem Como é que funciona A espadinha, né Deixa eu ver Colocar Colocar zumbi normal Olha só Só pra vocês verem Como é que funciona essa espadinha Ó Ó O que que é ganhar agora? Olha aqui, pessoal Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Acabou Acabou Neném tem graça, pessoal Neném tem graça A gente acabou Viu Mas, pessoal É o seguinte Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o seu like aí Que é muito importante Vai tá fortalecendo muito o canal Então é isso Um forte abraço Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Fui Fui